Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que neste parque existem vários sapos, rãs e relas? Nesta área protegida, podemos encontrar diferentes espécies de animais que vivem tanto na terra como na água. Chamam-se anfíbios e é o caso dos sapos, das rãs e dos relos. Os sapos são os maiores e podem mergulhar para se esconderem, mas não vivem na água. As rãs vivem junto da água e são boas nadadoras. A sua pele é lisa e as patas traseiras compridas, com membranas entre os dedos. As relas vivem sobretudo fora de água. Aos saltos caçam insetos em voo. E tu sabias destas diferenças entre estes três animais? Aos saltos caçam insetos em voos. O que é isso?